Eu tô jogando errado, eu tô jogando errado. Só que eu bebi, você não bebeu, pô. Eu tô jogando direito. Eu convido, já aqui sem beber, eu posso colocar mais que eu não ganho 10 a 2. Ai, ai. Amanhã não vou beber. Já te ganhei muitas vezes aqui. Amanhã já posso. Já te ganhei muitas vezes aqui, pouco tempo, várias vezes, te dando 5 pontos de vantagem e você com cara de pina. Amanhã é cacau de pina. Você só tomando caneta. Perdendo tudo. O trabalho é hoje. Joguei hoje. Hoje, esses dias todos eu ganho? Tudo que eu bebo. Não tem nenhum dia que eu não bebo. Só tem que fazer o teste. É o problema seu. Não sei se eu tô testando alguma coisa. Eu sei, mas amanhã, amanhã não vou beber, porque essa é a decisão minha. Joguei. 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 E aí. Aí é o que eu vou levar. A mão vai levar. Joguei. 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 A bunda, a mão, a mão, a fome. E aí, rapaz? Papaz? Por que, chá? Não tem papaz, não, chá. Está tudo muito ruim. Tudo muito ruim, chá. Todo mundo bota pedra perigosa. Não é do jogo. É do jogo. É do jogo. Pedra perigosa é do jogo. Dias por duas é do jogo. É do jogo. Eu não posso jogar, porque não é do jogo. Vou dar. Essa não tem como dar balão mais, né? E nem ganhar, né? É o que eu estou falando. E joga direito, não vai perder. Vai ganhar. Você quer apostar comigo? Nem essa partida? Ah, na próxima não aposto. Não, não aposto. Eu vou jogar para o bebê. Eu vou me ver. Eu vou me ver. Eu vou passar para você para o bebê. Pode começar para o bebê. Boa tarde, né? Não.